E aí galera, beleza? Preparei mais um vídeo essa semana pra vocês da música Ele Vem do Gabriel Guedes com a Gabriela Rocha Espero que vocês gostem, se vocês puderem já se inscrever no meu canal e curtir, beleza? Vai ajudar bastante Deus abençoe, tamo junto e bora pro vídeo Eu não posso me apegar com as coisas daqui Pois eu sei há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com ele irá Na sua glória com ele morar Ele vem, ele vem Não mais tristeza, não mais amor Junto com os anjos cantar eu vou Digno a poder o que se entregou Ele vem, ele vem Eu não vou me apegar com as coisas daqui Eu não vou me apegar com as coisas daqui Eu sei há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus Vem buscar a sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com as coisas daqui Quem estiver pronto com ele irá Ele vem, ele vem, ele vem Tu é Senhor, o nosso Deus Digno Tu é Senhor, o nosso Deus Digno Tu és Vamos clamar Então vem, então vem Tu é Senhor, o nosso Deus Digno Tu és Te receber Tu é Senhor, o nosso Deus Digno Tu é Ele vem, ele vem, ele vem E quem estiver pronto com ele irá Na sua glória com ele morar Ele vem, ele vem Não é Tu é Senhor, Tu é Senhor Tchau, tchau. Amém.